Bom dia Bom dia Sábana nós estamos Cuiabá, Mato Grosso Na verdade esse lugar aqui é um lugar Próximo a Cuiabá É um lugar pertinho de Cuiabá A gente pousou numa pista aqui Bem melhor Ontem Chegando de Rio Verde Na verdade de Uberlândia Eu fotografei a Chapada dos Guimarães Fotografei Chapada dos Guimarães Um lugar maravilhoso De Chapada dos Guimarães eu fotografei Cuiabá, cidade de Cuiabá Pousamos aqui Aí deu aquela série de problemas Com o documento lá da Infraero Eu já contei a história ontem Nós resolvemos Mas o dia acabou Nós viemos aqui Fizemos um vouzinho Com o menino que levou a gente Para lá de Cabrinha A gente trouxe para cá Levou no hotel Fizemos um vouzinho de 15 minutos com ele Para recompensá-lo Dormimos num hotel Não é um hotel É um alojamento lá Muito ruim 50 reais do casal Mas eu apaguei Dormi profundamente Estou muito cansado Ainda estou Acordamos Agora aqui são 6 São 8 e 57 8 e 57 Não, não, não Aqui são 6 e 57 6 e 57 Aí Seriam 7 e 57 Mas o sol aqui já está bem alto Vamos decolar Vamos sobrevoar aqui Cuiabá Fotografia em Cuiabá A intenção é pousar aqui novamente Abastecer daqui Decolar para Campo Grande E tem uma escala Coxim Que vamos ver se tem abastecimento E vamos pousar lá em Coxim Para abastecer Para chegar em Campo Grande Vamos chegar em Campo Grande No final da tarde Provavelmente não vai dar Para fotografar lá Nós vamos pernoitar Campo Grande Amanhã de manhã A gente fotografa Campo Grande E volta para São Paulo